Flora é a protetora das plantas, consegue comunicar com as plantas e tem o poder de fazer crescer todas as plantas. O Capitão Mundo tem o poder da sensibilização ambiental, tem o poder de semear ideias que protegem o mundo. A Maralis é a protetora da fauna. Com a flor encantada, tem o poder de curar todos os seres vivos ao seu redor. Super Negral é o protetor dos habitats. Quando toca a sua gaita de foles, a música protege todo o habitat. Sabias que neste parque natural pode-se observar a Águia de Baunélio? A Águia de Baunélio é uma ave de rapina de grande dimensão que se identifica sobretudo pelo ventre branco, contrastando-o com as asas mais escuras. Os adultos possuem uma mancha branca no dorso. Tem um comprimento de cerca de 60 centímetros e a envergadura de asas de 165 centímetros. E tu já viste uma Águia de Baunélio? Coisa e Abanélio? Aqui está o canal da Águia de Baunélio. Um segredito de 60 centímetros para o Arqia de Baunélio. Aplicação e a na época de 50 centímetros para o Arqia de Baunélio. Aparo de 70 centímetros para o Arqia de Baunélio. Terem com os escuros, tantos com asas de 40 centímetros. Estão com asas de 30 centímetros. E aí a gente está ficando com asas de 10 centímetros. e aí está com asas de uma sospira. A CIDADE NO BRASIL